E aqui vamos começar com duas bananas nanicas. E é só amassar bem. Quatro colheres de sopa de aveia. E agora é mel a gosto, vou adicionar mais ou menos umas duas colheres de sopa. Misturar bem, vamos deixar bem homogêneo. E aqui vamos adicionando aveia até ficar num ponto que dê para manuseá-lo. Quando chegar nesse ponto já está bom, é que as bananas eram grandes, né? Usei quase 150 gramas de aveia. Aqui eu forrei o fundo da forma com papel manteiga. Agora é só pegar um pouquinho, fazer bolinhas. Dar uma pequena amassadinha. Tem um segredinho, é só molhar a mão de vez em quando, porque ela não vai grudar. E aqui eu consegui fazer 14 unidades. E agora é levar ao forno a 180 graus, por mais ou menos 10 a 15 minutinhos. E agora é só cobrir com nozes ou castanhas. Fácil de fazer e dá para comer qualquer hora. Só o começo do conhecimento. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.